O sistema de vídeo monitoramento foi inaugurado em Manhoaçu. O Lucas Alves tem mais informações sobre essa boa notícia. Aliás, Lucas, uma ótima notícia para a população, né, meu amigo? É isso, Nico. São muitos os benefícios. O circuito de monitoramento foi instalado por causa dos recursos financeiros vindo da Prefeitura e de outros meios de aporte financeiro que puderam comprar cerca de 154 câmeras. Algumas foram instaladas na zona rural da cidade, nos distritos de Vila Nova e São Pedro do Havaí. A expectativa da polícia é que possam ser instalados até agosto novos 50 pontos de monitoramento na cidade de Manhoaçu. O tenente-coronel Wesley Flávio gravou uma entrevista que nós vamos ouvir agora. É o maior projeto de vídeo monitoramento do interior do estado de Minas. Nós estamos nessa primeira fase inaugurando 37 pontos em distritos e povoados aqui em Manhoaçu, contemplando só, tão somente, a zona rural do município. A segunda etapa, que devemos iniciar em agosto, nós iremos implantar esse sistema de vídeo monitoramento na área urbana de Manhoaçu, com mais em torno de 40, 50 pontos. Então, nós temos aí já, adquiridos através de adesão à ata de município de Manhoaçu, 154 câmeras para serem instaladas no município de Manhoaçu. As câmeras de monitoramento, Nico, elas servem para o monitoramento de segurança, basicamente, mas também pela prevenção e resposta a incidentes, apoio a operações policiais, fiscalização de trânsito e outras funcionalidades. E como o Tenente Coronel disse, serve, é uma das maiores consideradas ali, uma das maiores circuitos de monitoramento de uma cidade do estado de Minas Gerais. Eu volto com você aí no estúdio. O Tomás está lembrando aqui, viu, Lucas? Manhoaçu está com esse circuito de monitoramento, inaugurando aí mais de 150 câmeras, mas naquele sentido lá, até lá no Espírito Santo, cheio de sistema de monitoramento. E é importante até porque ali a gente tem bem uma ligação entre a zona da Mata Mineira, parte do Espírito Santo, para chegar no leste de Minas, né? Ah, importante, importante demais isso aí. Valeu, Lucas! Obrigado pela informação!